Tá passando perfume pra quê? Onde é que cê pensa que vai? Tá falando mais alto por quê? Nessa casa hoje você não sai Hoje não vai ter bebedeira Tá com raiva mas eu também tô, nem por isso eu saí por aí Enquanto eu penso no amor você só quer se distrair Se você quer a paz eu quero um negro Mas se quer guerra então aguento o troco Se vai mesmo sair, coloque aquela roupa e some da minha vida Eu vou te dar motivos pra comprar bebida Come a chave do carro e vá se divertir Enquanto tá bebendo alguém cuida de mim Coloque aquela roupa e some da minha vida Eu vou te dar motivos pra comprar bebida O seu lado da cama é fácil de ocupar Pode dar adeus pro nosso doce lar Tá com raiva mas eu também tô, nem por isso eu saí por aí Enquanto eu penso no amor você só quer se distrair Se você quer a paz eu quero um negro Mas se quer guerra então aguento o troco Se vai mesmo sair Coloque aquela roupa e some da minha vida Eu vou te dar motivos pra comprar bebida Tome a chave do carro e vá se divertir Enquanto tá bebendo alguém cuida de mim Coloque aquela roupa e some da minha vida Eu vou te dar motivos pra comprar bebida O seu lado da cama é fácil de ocupar Não pode dar adeus Coloque aquela roupa e some da minha vida Eu vou te dar motivos pra comprar bebida Tome a chave do carro e vá se divertir Enquanto tá bebendo alguém cuida de mim Coloque aquela roupa e some da minha vida Eu vou te dar motivos pra comprar bebida O seu lado da cama é fácil de ocupar Pode dar adeus pro nosso doce lar Eu vou te dar motivos pra comprar bebida